Catarina, quem foi que adocicou esse corpo gosto de mel e essa pele cheia de amor? Catarina, quem foi que adocicou esse corpo gosto de mel e essa pele cheia de amor? Catarina, é a lua do meu firmamento e eu sou o sol do seu mundo, estrelado de sentimentos O dia estava ensolarado, a gente se desejou, o dia estava enluarado quando você me beijou E a madrugada ficou ouvindo nosso namoro, nossa paixão, numa fogueira de nós fluindo, saindo do fundo do coração Catarina, venha me acariciar, pra manter sempre acesa essa chama que o povo não pode apagar Catarina, venha me acariciar, pra manter sempre acesa essa chama que o povo não pode apagar Catarina, quem foi que adocicou esse corpo gosto de mel e essa pele cheia de amor? Catarina, é a lua do meu firmamento e eu sou o sol do seu mundo, estrelado de sentimentos O dia estava ensolarado, a gente se desejou, o dia estava enluarado quando você me beijou E a madrugada ficou ouvindo nosso namoro, nossa paixão, numa fogueira de nós fluindo, saindo do fundo do coração Catarina, venha me acariciar, pra manter sempre acesa essa chama que o povo não pode apagar Catarina, venha me acariciar, pra manter sempre acesa essa chama que o povo não pode apagar Catarina, venha me acariciar, pra manter sempre acesa essa chama que o povo não mantém Catarina ou choque anos atrás, pertencem eh com aquele povo não pode apagar Catarina, venha me acariciar, pra manter sempre acesa, proverando o povo não pode apagar